Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos no 25º dia da nossa consagração a Maria, nossa Mãe querida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como sempre invocamos ela como Rainha dos Anjos, hoje Nossa Senhora tem uma mensagem tão especial para nós, eu vou ler daqui a pouco. Reza por tua família, reza por você. Vamos rezar pedindo essa presença dos santos arcanjos, santos anjos, para que nos ajudem a combater o mal, a ter intimidade, uma intimidade maior com Deus, com o céu. Reza comigo, ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os suplicamos humildemente, que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, Mãe querida, enviai vossos santos anjos, para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Pede a Nossa Senhora agora, que mande São Miguel Arcanjo, vamos pedir para ele. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, vinde pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe. Vinde proteger nossa família, nossa casa. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitar em inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Venha Espírito Santo de Deus, vinde poderoso Espírito, derrama a tua graça, teu poder sobre todos nós que estamos aqui, fazendo essa nossa consagração tão simples, tão singela, mas é de coração Espírito, é de coração. Traz a tua graça, a tua bênção pelas mãos da nossa Mãe querida, nossa Mãe amada. Se você puder, eu não sei se você tem tempo, silencie um pouco. Faz momentos de silêncio. Antes de você colocar teus pedidos, silencia. Experimente esse doce silêncio de amor. Como Nossa Senhora quer falar conosco. Respira fundo. Eu vou ler aqui para vocês a passagem que saiu hoje. Essa passagem foi dada ao Padre Stefano Gobbi, em Omar, Nebraska, Estados Unidos, 29 de setembro de 1994. Os anjos do vosso tempo, é o título. Ela fala assim. Hoje celebrais os arcanjos, né? Eles são os anjos do tempo conclusivo, da purificação e da grande tribulação. São os anjos do vosso tempo. A eles é confiada uma tarefa particular. Durante o período da grande prova e do grande castigo. A eles cabe salvar o povo de Deus. Olha só. Os anjos virão nos socorrer. Recolher de toda a parte da terra quem é chamado a fazer parte do pequeno resto. Que permanecerá fiel. No refúgio seguro do meu coração imaculado. Nossa Senhora está nos dando a dica aqui. Que quem se consagrar a ela, a sua família, ela, a pessoa e a sua família serão resgatados pelos anjos quando vier a grande tribulação. Aqui fala. São os anjos do vosso tempo. São sobretudo os anjos que vos revelam os últimos acontecimentos descritos no livro selado. O arcanjo Miguel é confiado a tarefa de conduzir a batalha do exército dos anjos e dos seus filhos fiéis contra o seu arco inimigo, do exército de Satanás, do mal, das forças satânicas. Que já se organizaram a nível mundial com uma única grande potência para colocar-se contra Deus e contra seu Cristo. A São Rafael cabe a cura. Curar todas as pessoas feridas, desprotegidas. E a força de Deus que é São Gabriel que traz a grande mensagem, o mensageiro, o grande aviso. Nossa Senhora, a gente quer que a gente acorde, desperte. Quem se consagrar a Maria será guardado de todos esses castigos. Nossa Senhora vai mandar os seus anjos para nos proteger, nos recolherem. Olha, um pequeno resto. Quem é o pequeno resto? Pequeno resto é as pessoas que estão ligadas à Nossa Senhora. Ligados ali, fiéis a Jesus. É tão bonito você entender isso. Por quê? Porque as pessoas, elas se afastaram da verdade. Elas não querem prestar atenção. Elas acham que todo mundo vai se salvar, vai ser arrebatado e acabou. E não é isso. Nós viremos. É um tempo, gente. É o tempo que Nossa Senhora está falando para nós. É tempo de se preparar. É tempo de você saber que independente do que vai estar por vir, é o agora. É o hoje. Nossa Senhora quer ensinar os seus filhos a nós a vivermos agora com intimidade com os anjos. Como ter intimidade com os anjos? Não é tão simples assim. Aliás, não é que seja simples. Não é complicado. Mas precisa ter fé. Precisa conversar em meia voz. Como eu estou falando com vocês agora. Conversar com o teu anjo da guarda. Conversar com o São Miguel. Todo dia eu falo com o São Miguel. Todo dia. Não deixo nenhum dia eu falar sem falar com o São Miguel. Olha, todo dia eu estou falando com ele pedindo proteção. Pedindo que ele nos ajude. Pedindo que ele nos conduza. Os arcanjos, nosso anjo da guarda. Outro dia eu estava com tanta necessidade de conversar com alguém. Falei assim, gente, eu preciso partilhar isso. E eu não tinha ninguém partilhando ali na hora. Falei assim, vou conversar com o meu anjo da guarda. Você tem que conversar as tuas dores, as tuas feridas, os teus vazios, nossas carências. Tudo tem que falar para o nosso anjo da guarda. Para ele rezar. Para ele nos ajudar. São Padre Pio pedia o tempo todo isso. Manda teu anjo da guarda. Como se a gente fosse íntimo do nosso anjo da guarda. Mas infelizmente a grande tristeza é que nós não somos íntimos coisíssima nenhuma. Nós estamos, conversamos, mas achamos que estamos conversando com a parede. Falando com ninguém. Está errado. Nós temos que entrar nessa mística. A mística da intimidade com os anjos. Os anjos estão aqui ao nosso redor, gente. Nós temos que clamar por eles, pedir por eles. É claro que eu não fico aqui guardando o tempo todo. Eles precisam cumprir as ordens de Deus. Mas nós, quando nós clamamos, eles vêm. Não se esqueça que nós somos filhos consagrados à rainha dos anjos. Nossa Senhora, se você pedir para ela, ela manda os seus anjos todos. Gente, não falta proteção àqueles que contam com Maria, principalmente àqueles que se consagram ao seu coração imaculado. Por isso que nesse tempo, agora que Nossa Senhora me inspirou a fazer esses 30 dias de consagração, é para quê? Para que a gente desperte que a consagração é uma coisa simples. Não é uma coisa, ah, eu vou me preparar durante o ano inteiro para me consagrar para Nossa Senhora. Não é isso. Senão as pessoas vão desistir, não vão se consagrar. A consagração é simples. É você abrir teu coração e falar, mãezinha, eu me consagro a ti. Consagro minha vida, minhas dores, meus pecados, minhas limitações, tudo. Porque senão a gente vai acabar desistindo. As pessoas desistem, não fazem. A consagração é mais simples, simples, simples. Eu é que gasto um tempo explicando as coisas para vocês, mas bastaria simplesmente você ler a consagração e depois fazer um diálogo com Nossa Senhora espontâneo, pedidos espontâneos da Nossa Senhora. Nossa Senhora, nossa mãezinha, quer ter relacionamento íntimo com seus filhos. Você sabe o que é o mais triste? É que a nossa oração, ela demonstra muita falta de intimidade. Outro dia eu pedi para uma pessoa rezar, uma pessoa que coordena grupo de oração, para ela coordenar um momento de oração. E a oração da pessoa, você percebe se ela tem intimidade? Não tem. Não sei se ela foi ensinada assim, não sei se a pessoa vem de uma família muito rígida, de uma criação muito rígida, mas a oração da pessoa era rígida. Gente, a oração de intimidade com Nossa Senhora não é rígida. Oh, Nossa Senhora, você está tão longe, tu és gloriosa. Até parece uma distância enorme. Igual pessoas rezam para Jesus, Senhor Jesus Cristo, tu és o Deus Todo-Poderoso. Sim, ele sabe que ele é Deus Todo-Poderoso, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Ele já sabe tudo isso. Só que ele quer ouvir você falando do teu jeito. Você não conversa assim com teus filhos, com aqueles que você ama. Você tem que criar intimidade, conversar. Jesus não está dando certo aqui. Senhor Jesus, olha a minha vida, meu coração. Igual Nossa Senhora, Mãezinha, olha aqui. Me ajuda, não consigo rezar, estou pisando no chucrute. Minha vida está toda lascada, estou perdido nesse caminho. Eu não sei como rezar, não sei como sentir, não sei o que fazer nessa situação. A gente tem que saber se expor. E saber se expor é abrir o coração. Por isso Nossa Senhora tem pedido tanto nas suas aparições. Rezem, mas rezem com o coração. Gente, a Nossa Senhora suplica para nós rezarmos com o coração. O que traduz a tradução disso? É que estamos rígidos, endurecidos pelo pecado, secos pelo pecado. Secos porque esse mundo vazio nos secou. Porque nós deixamos as dores, as feridas tomarem conta de nós. A depressão, a tristeza, a angústia, o medo, tudo. Isso são armas satânicas. O mal usa isso para destruir a nossa autoimagem, a nossa confiança. Então, está na hora da gente mudar isso. Começa a orar de uma maneira nova, espontânea. E principalmente agora, Nossa Senhora está falando para os arcanjos e os anjos. Que você crie essa intimidade. Começa a conversar. Faz uma lixinha lá, olha. São Miguel é o que me protege. São Rafael é a cura de Deus. São Gabriel é a força de Deus. E também o mensageiro da bênção de Deus. Conforme o teu pedido, conforme a tua dor, você pode pedir para cada um deles. Me protege, São Miguel. Me cura, São Rafael. Me abençoa, São Gabriel. Me dá força para eu poder vencer isso. Nós temos que usar a força dos anjos. Se nós, não, não vamos aguentar. Quem pensa estar, está escrito na Bíblia. Quem pensa estar em pé, cuidado para não cair. Porque o inimigo vem com o seu rabo e dá uma lambada na gente. Cuidado, porque ele vai tentar destruir teu casamento, tua vida, teu relacionamento. Olha, não interpretem isso como Deus falando, ah, eu tenho que ficar casado com essa pessoa. Não é isso, não. Tem casamentos que não existem perante Deus. Essa é outra conversa que eu já falei para vocês. Muita gente me liga sempre, perguntando seu casamento. Não cabe a mim. É um discernimento que vocês têm que fazer junto com o cônjuge. Ou você analisar a tua vida. O que está dando certo? O que está dando errado? Se é ou não é de Deus? Eu não sei. Isso cabe a cada um. Mas, voltando aqui, o discernimento tem que ser muito, muito cauteloso, muito profundo e muito pausado na verdade. Tem que ser sobre a verdade. Não sobre a tua verdade, mas a verdade. Verdade mesmo. Então, tudo que a gente vai discernir na nossa vida tem que estar alicerçado nisso. Discernimento número um. Aquilo vem de Deus? Não vem de Deus? Deus gostaria? Não gostaria? Discernimento número dois. Está sobre a verdade? Sobre o manto da verdade? Está sobre aquilo é verdade mesmo ou não? E terceiro. Qual é a utilidade disso? Realmente é uma coisa que vai me fazer feliz? Não vai? Por que eu quero isso? Seria o porquê? O motivo que eu estou buscando isso? Então, é bonito você entender isso, porque quando você enxerga isso, se é de Deus, se está na verdade, se é uma coisa que vai ser boa para você ou não, se é aquilo que você realmente quer ou não, o que te motiva a isso? É muito importante, porque esse espaço de discernimento vão te levar para uma conclusão. E você vai perceber o que realmente vai ser bom para você e o que não vai ser. Quantos erros seriam diminuídos ou não cometidos se você tivesse parado antes para discernir, para colocar para Deus, apresentar para Deus, apresentar para Nossa Senhora as tuas decisões, teus projetos, tua vida. Amém? Que os anjos digam amém. Vamos rezar um pouquinho. Continuar em oração. Repete comigo assim. Oh, mãezinha, queremos pedir a presença agora extraordinária dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, do nosso anjo da guarda. Que nós consigamos ter um pouco de intimidade, ou muita intimidade, com nossos arcanjos, com nossos anjos. Vem de mãezinha nos ensinando a orar, a amar, a perdoar. A sermos pessoas agradáveis a Deus, profundas na oração, cheios do Espírito Santo. Pessoas que estejamos aqui te ajudando no plano da salvação. Recebe, maizinha, todos os nossos pedidos, nossas orações, nossos clamores, os nossos impossíveis, que ninguém saia de mãos vazias dessa consagração. Se quiser, pausa a gravação, coloca todas as tuas dores, teus pedidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres. Medita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, Mãezinha, que recorremos a vós. Clama comigo para os arcanjos, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Vim de Espírito Santo poderosamente. Queremos nos consagrar a Maria Santíssima. Ó Mãezinha, recebe a nossa consagração. Consagra, pensa na tua família agora, nos teus filhos. Pensa no teu casamento, pensa nos teus relacionamentos, pensa no teu futuro. E diz pra ela, ó Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e da Terra, Refúgio dos pecadores, Nós, aderindo ao movimento mariano, Consagramos de modo especialíssimo o vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, Pretendemos viver convosco e por meio de vós Todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemos igualmente a realizar em nós A conversão interior, Tão pedida no Evangelho, A qual nos liberte todo apego a nós mesmos E dos compromissos fáceis com o mundo. Para estarmos como vós, sempre e unicamente, Dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe docíssima e misericordiosa, A nossa vida e vocação cristã, Para que tudo disponhais para os vossos designios de salvação, Nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, Comprometemos a vivê-la segundo os vossos desejos, Em particular em um renovado espírito de oração e de penitência, Na participação fervorosa da celebração da Eucaristia, No apostolado, Na reza diária do Santo Terço, Num modo austero de vida, conforme o Evangelho, Que a todos dê bom exemplo da observância da lei de Deus, E do exercício das virtudes cristãs, Especialmente da pureza. Prometemos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, A hierarquia e aos nossos sacerdotes, De modo opormos uma barreira à onda de contestação do Magistério, Que ameaça a igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo queremos tornar-nos apóstolos, Desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, Para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, Levar, quanto nos for possível, As pessoas com as quais entrarmos em contato, A renovar a sua devoção para convosco, Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé, Grande número de fiéis, De que a dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, De que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, Ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, Misericordiosa e Poderosa, E ainda hoje invocar e esperar de vós A salvação para todos os vossos filhos, Para a nossa família, Mãezinha. Abre tuas mãos e diz, Ó Clemente, ó Piedosa, Ó Doce e Sempre, Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagrando nossos filhos, nossa família, Concluindo essa consagração tão linda, Coloca a mão no teu coração e diz, Ó minha Senhora, ó minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente a vós, Inteiramente. E em prova da minha devoção para convosco, Os consagro neste dia e para sempre, Os meus olhos, os meus ouvidos, A minha boca, o meu coração, Inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, Ó boa e incomparável Mãe, Guardai-me, defendei-me, Como coisa e propriedade vossa, Como filho muito amado teu mesmo. Amém. Se você puder, Abre tuas mãos, E vai levantando devagar tuas mãos, Em direção a tua família, Em direção a tua casa, A tua vida. E diz assim, Pela poderosíssima intercessão, De São Miguel Arcanjo, De São Gabriel, São Rafael, Do nosso anjo da guarda, E de todos os santos, Baluarte, São Padre Pio, Santa Teresinha, Todos aqueles que nos acompanham, São José, Que Nossa Senhora das Graças, Que Nossa Mãezinha do Imaculado Coração, Receba essa consagração, Receba nossos pedidos, Nossa vida, Nossas lutas, Nossos impossíveis, E que Nossa Senhora, Derrame agora a sua bênção, E que essa bênção, Derrube todas as forças demoníacas, Todas as forças do mal, Que tem te atacado, Em nome de Jesus, Mãezinha, Derrama a tua graça, A tua bênção, Sobre nós, Que estamos fazendo esses 30 dias de consagração, Faz o sinal da cruz, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Que os anjos digam, Amém, Ó Maria, Concebida sem pecado, Rogai por nós, Que recorremos a vós, E você também, Que é nosso colaborador, Você que nos ajuda a evangelizar, Você que tem sofrido conosco, Essa dor da evangelização, A dor de amor, Que se uniu ao Exército de Maria, Que Nossa Senhora te abençoe agora, Poderosamente, Faz o sinal da cruz, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Que Nossa Senhora acompanhe vocês nesse dia, Abençoe vocês, Nós estamos, Agora, Vivendo um tempo, De muitos retiros, Muitos espais da alma, Até o final do ano, Vamos rezar juntos, Gente, Nos unirmos, Para que tantas, Todas essas pessoas, Sejam tocadas, Curadas, E os corações, Sejam alcançados, Pela graça de Deus, Pela intercessão, De Maria Santíssima, Nossa Mãe, Amém, Amém.